Bom dia meus amigos sejam bem-vindos à vida de um caminhonista, meu nome é da Pouro. Vamos começar mais um dia, mais uma jornada. Já fui pôr o pirilã para trás e pôr a chapa. Vamos começar mais uma jornada. Olha um torres de tiro aqui do lado, nem tinha visto. A meia um chegou e eu tinha estado a dormir porque eu não vi ninguém aí. Ontem quando a gente parou não estava aqui ninguém, tinha muita pouca gente. Dormi bem, mas acordei bem da noite quando hoje eu acordo, tipo, sei lá. Não sei, acho que vou ficar gordo demais. Bom, vamos aqui passar a fronteira. Logo a seguir à fronteira tem uma área de serviço. A gente vai parar ali, beber um cafezinho e ir no banheiro. Porque aqui neste parque que a gente falou não tem banheiro. Então a gente vai parar aí na área de serviço, virar a casa do banheiro. E é assim fazer o quê? Estamos a chegar. Os atores têm três clientes para fazer e eles não são muito longe uns dos outros. O primeiro cliente está a 20km daqui. O segundo cliente está a 60km daqui. Não é muito longe, mas vai dar para fazer tudo. Olha só a cara de serviço era mal longe. Olha logo aqui. A gente já está na vela, no holanda agora. Nossa, era dois minutos de condução. É, mas a gente quando parou também já estava a queimar o horário. E na que estará a arriscar a vir para aqui e passar das quatro e meia. Estes são seis e meia. Olha, a gente está a gente já sítio para parar. Estão a querer, devem ter entrado diretamente nas bombas. Estes são seis e meia. a 6 e meia a gente pode saltar a andar vou ter que esta semana não vou ter que entrar aqui, vou parar ali naquela parte é isso, vamos parar aqui tem aqui o lugar para parar vamos aqui no banheiro beber um cafezinho e é isso vou tirar o pirilampo para atrás antes que o barroga o pirilampo está bem até já ora bem meus amigos, eu acho que a gente já chegou aqui ao cliente, acho que o cliente é aqui dentro ah que é isto mesmo provavelmente parece que não esteja aqui ai Jesus se apaga a luz não é fácil aqui já tem umas barras ali e tudo ai 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 está bem foda aqui está bem complicadinho está bem apertadinho para entrar aqui dentro mas o que vai é que a gente chegou aqui cedo eu acho que o cliente é aqui à frente onde tem estas carrinhas todas estou aqui a pegar no papel do cliente como é que se chama esta mostra é no carro eu acho que é aqui à esquerda onde tem estas carrinhas tem aqui a rotunda é aqui mesmo é aqui mesmo tem aqui uma rotunda olha lá as carrinhas todas paradas aqui na rotunda nossa senhora olha aqui os carros parados no meio da rotunda estão a ver a ideia olha que merda está uma merda aqui eu tenho que tomar atenção à direita para não estragar ali a vocação a gente vai tentar parar aqui em que estadinho o máximo possível e falar ali com os gás vou deixar o caminhão aqui parado se vier outro caminhão não empata e eu acho que o meu cliente está fechado pois é, o cliente está fechado, o que está aberto é o armazém do lado vamos lá vamos lá aqui ver então não tem que ter de nada porque o cá aberto é este mas o armazém da Quereca é ali que acendeu a bolsinha agora é ali que eu quero ir mas está fechado eu acho que estes carrinhos é ali da ganglota empresa eu já ali vou ver então esta empresa não tem nada a ver com aquilo que eu quero estes caminhões todos estão aqui isto é não sei o que é isto Browers, Browers não é a empresa onde eu quero descargar não a empresa onde eu quero descargar é aquela é esta aqui assim bom, mas a gente já cá está, vamos a ver até já bom, meus amigos, são 9h40 já estamos vazios ó, os gás desta empresa, destas carrinhas aqui o gás foi muito simpático além de telefonar para o meu cliente a dizer que eu estava aqui para descargar o gás ainda me trouxe café não é? olha que da hora entretanto o cliente chegou tivemos a descargar ali exatamente onde eu estava nem quiseram que eu mexesse o caminhão nem nada mano, que da hora o processo é uma bosta, não é? estou aqui meio apertado e tal tenho aqui uma mexer de carrinhas aqui de um lado para o outro o processo é uma bosta mas o pessoal é 5 estrelas ó, o bacano está aqui dentro deste escritório o gás que me deu café e que veio falar comigo e tudo o gás é da hora muito simpático muito educado e o cliente onde eu estive a descarregar também muito simpático muito educado caraca mano é bom um gás encontrar pessoas assim de vez em quando bom, vou agora esperar que eles tirem esta carrinha que está aqui da frente para poder sair e poder seguir para o cliente o próximo cliente é 47km daqui mas o GPS diz que a gente vai demorar uma hora caralho, uma hora para fazer 47km porquê? deixa eu ver qual é o trajeto xiii jesus está-me a mandar por dentro da cidade mano, é sério isso? como assim? aí não me ajudas vai ao GPS tu aí não me dá a ajudar não é melhor ir para a autostrada? aí tu não me ajudas ao GPS o GPS vou fazer passar aqui as cidades todas não, não, não vou virar para a autostrada a ver se vai melhor só a ver aqui a alternativa da autostrada porque assim não me estás a ajudar hoje a GPS por dentro da cidade não mano ainda mais a esta hora a ver se fica melhor já chega a gente na minha vida e vai estar aqui para o segundo dia que eu vou virar Ora bem, meus amigos, estamos aqui a chegar à aldeia onde a gente vai descargar, como podem ver, não ganha até muito espaço não, e este cliente é o tal que eu falei, a gente esteve aqui, na altura que era muita neve, ainda dava que ir back na altura, mas ainda entrei por aqui, entrei por outro lado, mas hoje vou ter que entrar por aqui, ii jesus isto é tudo muito bonitinho, mas meu deus, não sei se estou a passar para o sítio certo ou não, vai que tem outro caminho melhor para vir para cá e não faço ideia, mas o GPS estava dizendo que é por aqui e realmente tem aqui os sinais da zona industrial, tem várias zonas industriais aqui, uma delas é que é a nossa direita, por isso, eu já me cursei com caminhões e está num revoco também, por isso, dá de ser muito mal por aqui, mas é bonitinho aqui na Almandão, bem bonitinho, tudo arranjadinho, tudo limpinho só é chato é estes caminhos assim meio estreitos, isso aqui é um bocado de chatinho não vais fazer alguém? mas outra vez quando vi o cliente eu acho que, ou foi daqui do nosso lado direito que a gente veio, ou foi nesta rotunda ou naquela ali, do lado direito que a gente veio, foi numa destas estradas que a gente veio para aqui é acho que foi desta, a gente veio aqui desta da direita, porque tinha ali um cliente para aí a dois ou três quilómetros aqui para a direita, e eu fiz aquele e depois vim aqui para este, naquela altura já faz um tempo e naquela altura tinha, estava cheio de neve, meu Deus, estava cheio de neve quando estiver a chegar ao cliente eu já mostro para vocês, vamos embora então, bora despachar bom, passamos aqui duas rotundas bem apertadinhas, nossa senhora mas bom, graças a Deus o tempo está bom, não está a chover, está molhadinho, mas não está a chover o tempo parece que está a querer abrir, isso é bom, é bom a gente já está aqui a chegar então a segunda descarga, aqui por trás destas casas é aqui que a gente tem que entrar aqui nesse cruzamento, ou está bem diferente, está bem diferente, comparado com aquilo que estava quando a gente veio cá na altura da neve olha lá, está bem diferente agora olha, está bem diferente agora olha, a estrada é aqui mesmo, olha lá, muito diferente olha, a estrada é aqui, é aqui mesmo, olha lá, muito diferente não sei se algum de vocês se lembra disso, mas a gente só cá a ver uma vez e quando a gente cá a ver, a gente descargou de um lado, tive que meter de traseira olha, aqui neste armazém aqui à nossa esquerda, esta entrada aqui à esquerda tive que entrar aqui de traseira, este chique de neve, nossa senhora foi uma confusão desgraçada, não passei daqui e hoje para sair, se calhar vou ter que fazer o mesmo, vou ter que entrar de traseira para dar a volta para mim ir embora o cliente é aqui à nossa direita, é aqui este armazém aqui vou deixar o caminhão aqui assim, e vou lá falar com os carros porque a estrada está fechada, já viram, olha abrir isto também não entendo o porquê disso está fechado, mas enfim bom, vamos lá falar com os homenzitos despachar a coisa para descargar aqui o segundo cliente, vamos embora é meus amigos, como podem ver aí pelo espelho aqui em frente ao reflexo ali do edifício a gente entrou de traseira aqui nesta fábrica eu fui lá pedir a utilização mas ninguém respondeu, partiu-me pegar a campainha entrega à dentro e tudo o pessoal deve estar a almoçar, isto é meio dia e eu agarrei, olha, meti de traseira lá para dentro e está feito, vamos embora segundo cliente concluído vamos lá para o último ainda tem que ver no GPS o caminho para o último e se não tivesse aqui estes carros todos um gajo até virava aqui à primeira mas com estes carros todos aqui não dá esquece lá sem condições vamos agora aqui ver no GPS qual o caminho que o GPS me dá a pipa lá deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui é nossa senhora eu tenho que voltar na pauta nacional de onde eu vim é, tenho que voltar nacional de onde eu vim ele está-me a dizer para virar aqui à direita é a tal estrada que eu fiz outra vez para chegar para aquela nacional é, vamos lá então ela vai dar a volta de uns 20 minutos daqui até ao próximo cliente e já tem carga, é aquilo que eu suspeitava quando tiver vazio daqui para ir carregar a Saint-Gobain vidro para a Espanha já estava à espera disso mesmo mas não tem problema está tudo tranquilo a gente está com bastante horário hoje até agora fizemos um total de 2 horas de condução desde as 6 da manhã é meio-dia 6 horas de trabalho só se fez 2 horas de condução será que a gente está a trabalhar muito? vamos lá vamos lá até o próximo cliente vamos lá até o próximo cliente é, meus amigos estamos a chegar ao acidente a faixa do lado direito está fechada e a 500 metros de saída para a área de serviço é sério mano foram ter um acidente bem na entrada da área de serviço ó meu Deus do céu para ver se dá para ver alguma coisa está escuro não vai dar para ver nada mas olha está aí o carro dos bombeiros mas aquele carro que tinha as luzes em cima já apagaram as luzes entretanto passou mais um carro de rebocos E aí acho que o aparato maior já acabou mesmo Ó, ardeu, 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 olha, olha, a quantidade de gente está aqui, para me dar a estrada, a quantidade de gente está aqui, nossa senhora, olha, uma carrinha Ih, está na esquerda Olha, três carros dos bombeiros, nossa senhora, tem gente, mais um carro aqui envolvido, ah, dois veículos para aquilo que viram Ah, foi antes da entrada da área de serviço, realmente mau Bom, já passou a zona do Ocidente Aqui o parquezinho, já parava aqui de boa vontade, não vou mentir, parava aqui de boa vontade já para dormir, nossa senhora Tá complicado já Mas temos que ir carregar Então estamos a 22km no carro de carga Vai embora então Ai, ai, ai Eita pessoal, um frio desse, é brinço Quarto para sete da noite Escuto, lembrando que pessoal está aí, esgar a bola Tem calçãzinha e t-shirt, ah Está a 8º Os caras estão em calçãzinha e t-shirt de garabola Haja vontade Mesmo, amigo Vá Vá, vamos lá embora então fazer os últimos 21km que faltam Se Deus quiser há de correr mais tudo bem Não haver mais nada para chatear na cabeça Vá embora então carregar isto, vamo embora Désolos Cpo E e e Obrigado por assistir.